Salve, salve, pessoal! Amigas e amigos ligados aqui no canal Abel por Hora com o Rodrigo Matar. Tudo bem com você, gente? Pois é, estamos chegando aqui nessa quinta-feira e hoje, olha, não tem só um TBT, não. Tem dois. A gente tem muito assunto para falar, tem muita coisa rolando. Vai ser um final de semana incrível com o Fórmula 1, com o Fórmula 2, com o Fórmula 3, com o FIAWEC. Já já trago novidades. Vai ter a Estocar começando a temporada com rodada dupla em Goiânia. Então o assunto não vai faltar para a gente falar não só nesse fim de semana, como no próximo também. Sem dúvida alguma a gente vai ter aqui muito assunto, muito conteúdo inédito nesse final de fevereiro e começo de março de 2024. O ano está passando rápido, na velocidade dos carros de corrida. Mas você já sabe. Então deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações, deixe a sua contribuição, qualquer que seja, se inscrevendo no canal, principalmente, claro, se você puder colaborar com o seu Valeu Demais, com o seu Superchat, com o Pix, com a chave 025-556-957-29. A gente agradece penhoradamente. E você já sabe que o TBT é o espaço onde a gente recorda fatos marcantes, fatos históricos do esporte motor em duas e quatro rodas no Brasil e no mundo. E hoje, eu falei que tínhamos dois assuntos. O primeiro que a gente vai falar é da última corrida de um Campeonato Mundial de Fórmula 1, que foi num sábado. Muita gente, desconfio, que muita gente que acessa aqui o Abel por Hora não sabe em que ano isso aconteceu e que prova foi essa? E qual é a curiosidade que essa corrida carrega? Aliás, são as curiosidades, porque são várias. A começar que era o início de campeonato muito tumultuado, e eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, procurem um TBT sobre a greve de pilotos que aconteceu às vésperas do início do Campeonato Mundial de 1982. Já dei a primeira dica. Início do Campeonato Mundial de 1982, super licença, uma medida arbitrária de Messier Jean-Marie Balestre, Lauda voltando à Fórmula 1 como o piloto mais bem pago da categoria, Didier Fihoni presidia a GPDA, Lauda sendo uma espécie de braço direito do piloto francês, e aí, 30 horas de braços cruzados da pilotada. Rotman, Boesel, Piquet, Patrese, De Angelis, que tocou piano, Villeneuve, De César, Jacoméry, Schieber, Lafitte, todo mundo. Menos um que deserdou, chamado Telfab. O Telfab não suportou a pressão, deserdou e ficou mal visto pelos seus colegas de profissão naquele ano de 82. E, claro, os pilotos até concordaram, mas depois o Balestre meteu uma suspensão com o direito a Sunsis para todo mundo. Foi uma época de muita polêmica. Aliás, foi um ano extremamente polêmico, o ano de 82, em diversos sentidos, que teve ainda os gravíssimos e fatais acidentes de Gílio Villeneuve e Ricardo Paletti. E foi um ano de 11 vencedores diferentes em 16 provas. E a primeira corrida do campeonato, que teve também diversas corridas canceladas, algumas provas tampão, sendo postas no lugar dos eventos cancelados, a primeira prova foi em 23 de janeiro de 1982. Circuito, Kaelami, próximo a Johannesburgo, na África do Sul. Ainda na versão com o Decidão e a curva Crothorn, que era uma curva longa à direita, a primeira curva do circuito de Kaelami. Outro detalhe, a prova foi num sábado, há 42 anos atrás. Mas o que mais pega dessa questão da corrida da África do Sul é ter sido a primeira transmissão da TV Globo que reuniu, juntos e ao vivo, Galvão Bueno e Reginaldo Leme. Era estreia do Galvão como narrador de Fórmula 1 pela TV Globo. Ele já tinha feito Fórmula 1 em 80 pela Bandeirantes, onde, aliás, pelo que consta, pelo que o Reginaldo contou, os dois já se conheciam. Porque o Reginaldo teve um período em que a Fórmula 1 não estava na TV Globo e não tinha essa questão do contrato de exclusividade. Ele foi trabalhar lá, há algum tempo. Mas depois a Globo trouxe a Fórmula 1 de volta em 81. Em 81, era o Luciano com o Regi. E aí o Luciano ficou apenas para o futebol e romperia o seu vínculo depois da Copa da Espanha. E aí o Galvão passou a fazer Fórmula 1 com o Reginaldo. Claro, não foi o único narrador daquele ano. Teve J. Ávila, teve Álvaro José, ambos fazendo o GP do Canadá em diferentes momentos. Edson Mauro fez a corrida da Áustria, que Hélio de Ângeles ganhou. E Carlos Baladares narrou o grande prêmio de Vegas, na primeira vitória de Miquel Alboreto na Fórmula 1. Mas a grande maioria do campeonato teve narração do Galvão. Então, vejam aí, com imagens do canal Memória Digital 90, os melhores momentos do GP da África do Sul. E depois que passarem esses melhores momentos, eu tenho umas historinhas aí para contar para vocês. Vamos lá. E aí Música A luz vermelha, a luz verde e a largada, o alto se que largou muito mal, o velhardo da porta, ela entrou sem segundo, o filereiro vem terceiro. Largou muito mal, Nelson Piquet, ficou muito para trás. Você vê aí, Arnul primeiro, o próximo segundo, o filereiro no terceiro, o tirroninho, o quarto, o patrêncio, o quinto. Está fugindo a frente, René Arnul, na curva do piquenique. Aí a curva do barco, a primeira volta das 77 voltas, o grande prêmio da África do Sul. Demorou demais a luz vermelha, Nelson Piquet, largou mal. O primeiro acidente da corrida, Jean-Pierre Jarié, que largou exatamente na última posição, na 26ª posição. É bom lembrar que ele tinha batido no treino de ontem, foi atendido no departamento médio, que estava não querendo correr na prova de ontem. O primeiro acidente da primeira volta, Arnul Fros, Fileneiro, Sironi, Kek Rosberg em quinto lugar, depois Patrese, depois Jacques Lapid. São os sete primeiros colocados. E uma batida mais forte. Aí pressou Nelson Piquet, e está fora da corrida Nelson Piquet. Sai bem do carro, nada demais com ele, mas Nelson Piquet, que largou muito mal, que caiu para a 13ª posição na segunda volta. Deve ter forçado excessivamente o ritmo, para tentar voltar a ter contato com os pilotos à frente, acabou forçando demais. Bateu forte, mas está em meio, no carro Nelson Piquet. Portanto, Arnul em primeiro, Tros, segundo, Fileneiro em terceiro, Filoni em quarto. O quinto é Rontar, e o sexto é para trás, e o sétimo é Cargos Roitman. Lick Lauda está passando para o oitavo, ultrapassando a Jacques Lapid. Os dois primeiros colocados com quatro voltas. Aí é exatamente isso aí. Lick Lauda passando a Jacques Lapid. Fora da construção, o carro número 27 de Giro Blanet. Torou o motor de Giro Blanet. Aí uma enorme nuvem de fumaça, que ele estourou o motor de Giro Blanet. E aí o Arnul já vai colocar uma volta de vantagem, em cima de Chico Serra, piloto brasileiro da equipe Pit Paul. Foi tranquilamente, foi embora Arnul. Passou por Chico Serra, já colocando uma volta de vantagem em cima do brasileiro. O mesmo vai acontecer, agora com o Arnul próprio. Chico Serra, já tem uma volta de desvantagem para René Arnul e Arnul. Sétima, quarta posição. E aí o Arnul próprio, da parte, para cima de René Arnul. Aí está a frente, Arnul próprio. Pelou de número 15. Aí está a frente, Arnul, realmente o próximo na frente do Arnul. A poliposite do Arnul, que é uma surpresa, porque o próximo, desde o fim do campeonato, aliás, tem um campeonato passado, já poderia ser apontado como um favorito destacado no campeonato de este ano. Parando Ricardo Patrante. A segunda brava também está fora da competição. Não é um dia feliz para a tarde, Arnul. A segunda brava também está fora da competição. que é a imagem do líder da competição. O francês Arnul próprio, com a René de número 15. Vamos chegando ao final da prova. Vai absolutamente tranquilo à frente, Arnul próprio. O seu carro está lançando um pouco à frente. O momento da preada, principalmente, balança o pico do carro de Arnul próprio. Vejam aí. Arnul próprio com problemas. O que diz que ele só lançava o pico do carro de Arnul próprio. Aí vai ele lentamente se arrasando pela pista e cai a lado. Era o líder da competição. A Arnul próprio com a René de número 15. Roda travada, roda direita travada. Enxapou inteiramente o pneu de Arnul próprio. Sim, o pneu de traseiro esquerdo, ele vai para o boxe. No momento da preada, balançou excessivamente o pico do carro de Arnul próprio. Demonstrando algum problema. Aqui era exatamente o pneu de traseiro esquerdo. O primeiro Arnul, em segundo Rotman, em terceiro Ferroni, em quarto Rosberg, em quinto John Watson, em sexto Lauda, em sétimo Sato Lafayette, em oitavo Hélio de Ângeles, em nome de Zé Salazar e em décimo Miquel e Alcoreto. As dez primeiras posições e a respiração fantástica de Didier Ferroni. Você vai vendo e acompanhando. Voltou a gente, Arnul próprio. Arnul próprio, passando para a primeira posição. Aí vem Arnul próprio, para o final da corrida. O remonte número 15. Arnul próprio, o grande vencedor do grande treino da África do Sul. Arnul próprio, primeiro Carlos Roitman, segundo. René Arnul terceiro, são os três aí no pódio. Pois é, pessoal. E aí, diante dessa história toda de África do Sul, em 1982, a gente trazendo esse baú da velocidade, que é realmente essa curiosidade da estreia da dupla Galvão Regi. O Galvão achou que essa poderia ser a primeira e a única vez que ele narraria uma prova de Fórmula 1 pela TV Globo. Porque o Prost, vocês viram, teve um pneu estourado e recuperou a volta, passou todo mundo de novo e ganhou. E durante muito tempo, o Galvão falou que o René Arnul, ou melhor, que o Prost era o líder, que tinha voltado o líder e acho que era isso. Quando o líder era o Arnul. E quando ele se toca que o Prost ultrapassa a Renault do Arnul, perto do final, e depois o Arnul perde em rendimento e é superado também pelo Roitman, e o Prost pega a ponta, aí que ele percebe o tamanho da encrenca. E aí ele, já lá na África do Sul, com aquela preocupação, porra, tô fudido, deu, acabou, foi o maior erro da carreira. E ele considera um dos maiores erros da própria carreira. Mas até do que a história do Eu Sabia, que o próprio Boni, a quem depois o Galvão foi pedir desculpa pelo erro da África do Sul, porque o Boni apostou no Galvão. Apostou, recomendou o Armando Nogueira e o Armando contratou o Galvão Bueno. A história é essa. O Galvão estrear em 81, pelo Alimentadores da América, numa partida Flamengo-Jojo Wilstermann. Com o primeiro gol que ele narrou, foi do Flamengo, gol do Baroninho. Que era um ponta que veio do Palmeiras, não se adaptou, e depois voltou para o próprio Palmeiras. E aí o Galvão, depois dessa história do Eu Sabia, que o Boni recriminou. Porra, se você sabia, porra, que ele não falou. Estilo do Boni. E aí, na sala do chefão, do vice-presidente de operações, ele pediu desculpas, veio, porra, fiz tudo errado. E o Boni falou, não, está tudo bem. O importante foi que você assumiu que você errou. E, hoje em dia, tem chefes que não teriam essa mesma... Eu diria que não é a mesma... Eu não sei qual é a palavra, mas assim... O Boni sabia reconhecer quando um profissional tinha valor, e essa pessoa assumia os seus erros. Agora, lógico que ele podia também mandar um... Está na rua, seu merda! Que era normal ele fazer. Ele dava esporros monumentais em todo mundo. Mas chefe hoje não perdoaria esse erro do Galvão. Consideraria que foi imperdoável e mandaria para fora. Acredito que isso poderia acontecer. Mas não aconteceu. E o Galvão ficou anos como narrador da Fórmula 1. E, curioso, nós tivemos a última prova, a abertura num sábado, há 42 anos atrás, com o Reginaldo comentando. E teremos, no sábado, o GP do Bahrein, dia 2, a primeira prova do Campeonato de 24, 42 anos depois, e está lá o Reginaldo comentando também. É impressionante. O Reginaldo é o nosso Highlander das transmissões de automobilismo. O Reginaldo tem aí 52 anos praticamente fazendo Fórmula 1, desde Estadão, passando por a própria TV Globo, agora na Band, o Regi é interminável. Então, o GP do Bahrein terá comentários do mestre e, logicamente, resta aí a curiosidade dessa prova. Ganha por Prost, com Hotman em segundo, no último pódio do piloto argentino pela Williams e também na Fórmula 1. Terceiro Arnul, quarto Lauda, no retorno do Lauda, a categoria quinto Rosberg e sexto, se não me engano, foi John Watson de McLaren. Posso estar errado ou trocar com o Alboreto, ou é o Alboreto sexto e o Watson sétimo, ou é o Watson sexto e o Alboreto sétimo. Devo crer que seja isso. O Watson sexto, Alboreto sétimo, Alboreto que seria a grande revelação do ano. Vocês viram que o Piquet perdeu o carro no começo da prova, Patrese quebrou, Villeneuve estourou o motor, Jarrie bateu, Chico Serra não andou bem com a Fittipaldi. Raul Boeser estreava na Fórmula 1 naquela oportunidade. E é isso, gente. Primeiro TBT, fica por aqui. Aguardem que daqui a pouquinho entra no ar o segundo, para falar sabe do quê? Da Nascar e as suas chegadas espetaculares no fio da navalha. Até daqui a pouco, gente. Tchau, gente.